Bem-vindos e bem-vindos ao canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu continuo com a discussão sobre a ideia de América Latina e faço aqui o livro de mesmo nome, A ideia de América Latina, a ferida colonial e a opção decolonial, do semiólogo argentino Walter Minholo. Bom, na aula passada a gente fez a discussão do primeiro capítulo e nessa eu vou fazer a discussão do segundo capítulo desse livro, América Latina e a primeira reordenação do mundo moderno colonial. E para quem está chegando agora, conhecendo o nosso canal, se gostar eu peço que se inscreva e quem está assistindo e já acompanha, já sabe como é o nosso trabalho, que curta esse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas. Também peço sim que se deixe os comentários nos vídeos, eles são sempre bem considerados, sempre avaliados, sempre respondidos e sem mais delongas vamos ao que interessa, o que é essa América Latina e a primeira reordenação do mundo moderno colonial. Segundo o Minholo, os acontecimentos entre 1776, que é a revolução de dependência das 13 colônias que hoje são os Estados Unidos, em 1830, que é quando se encerra as independências continentais da América Portuguesa e Espanhola e também a independência haitiana, que foi caribenha, esses acontecimentos foram sem precedentes para a história mundial e isso eu também concordo absolutamente. Isso porque essas revoluções de independência produziram a inversão do que os incas chamavam de Pachacult, que é algo que eu já mencionei aqui em alguns vídeos sobre 1492, o encobrimento do outro, do Henrique Dúcio no canal. O que ele quer dizer com isso? Que geraram uma mudança repentina na terra-mãe, uma transformação profunda na ordem estabelecida. Mas a conquista e a colonização não são pensadas como revoluções. E desde a Europa, a invenção da América, ela apenas contribuiu para as revoluções posteriores. Porém, para os povos originários, essa conquista não foi uma revolução de fato. O que cimentou essas possibilidades da revolução na Europa, aqui foi uma invasão violenta, uma destruição impiedosa, o desprezo pelas formas de vida existentes e é o momento fundante do que ele chama de ferida colonial. E a historiografia, muitas vezes, abre uma brecha entre a história europeia e a das colônias, como se fossem entidades independentes. A Europa sempre à frente e as colônias sempre atrás. E na escala do imaginário da modernidade, pela magnitude e alcance, nós teríamos, em ordem de importância, as Revoluções Gloriosas, a Revolução Francesa como um acontecimento chave nesse desenvolvimento da história linear, depois a Revolução de Independência dos Estados Unidos, seguida pelas Revoluções de Independência da América Latina e Haiti. O que não se deixa claro é que tanto a Revolução Gloriosa como a Francesa e mesmo a Industrial, elas dependeram amplamente das colônias para acontecer. Um autor muito interessante para entender esse processo é o Eric Williams em Capitalismo e Escravidão. É um livro clássico que eu pretendo, em algum momento, comentar aqui no nosso canal. E eu concordo com o Minholo de que as Revoluções de Independência da América, elas têm de ser vistas como parte do sistema mundo capitalista, em relação com as revoluções europeias e em distinção a elas. E isso é parte dessa descolonização do conhecimento, de fazer com e contra o pensamento único e eurocêntrico. É o que eles chamam de pensamento crítico de fronteira. Então, a emancipação da modernidade, tão criticada por Henrique Dussel, é aquela em que uma classe social, a burguesia educada na cosmologia cristã, de acordo com os estudos nas universidades renascentistas, na Universidade da Ilustração, cujos pilares seriam as ideias kantianas e humboldtianas, elas fizeram com que a emancipação fosse apenas a celebração da burguesia, da libertação econômica e política do mundo absolutista católico. Tanto essa mesma burguesia e os seus intelectuais que se arrogavam no direito de dirigir a emancipação dos povos que habitavam o resto do mundo foi bastante problemática e ainda é. E eu diria que é mais do que isso. A suposta emancipação do tradicionalismo, do suposto atraso, se dava justamente nas formas do colonialismo e do imperialismo. E, nesse caso, o surgimento da Latinidade ou da América Latina tem de ser entendido na sua relação com a história de ascensão do imperialismo europeu e estadunidense, na expansão da economia capitalista e no desejo de determinar que tipo de emancipação seria permitida ao resto do mundo. E, nesse ponto, eu concordo com o Walter Mignolo. Bom, a América Latina é um conceito composto. E a gente já discutiu aqui com o Arturo Ardal a gênese da ideia e nome de América Latina em outros vídeos. Está aqui no canal, quem quiser acompanhar. É formado, então, esse nome por duas partes, cuja divisão é ocultada através da mágica ontologia do continente. Então, por volta de meados do século XIX, o Mignolo vai dizer que a América começou a ser dividida de acordo com os estados-nação que iam surgindo segundo as distintas histórias imperiais do hemisfério ocidental, sendo assim uma América anglo-saxônica e uma América Latina. A América Latina foi o nome eleito para denominar a restauração da civilização da Europa Meridional, católica e latina aqui na América do Sul e, ao mesmo tempo, reproduzir as ausências de índios e africanos. Como eu disse outra vez aqui no vídeo anterior, ele faz uma crítica tão severa à latinidade, mas ele esquece que o nome índio é a asiaticidade do ser que aqui foi encontrado, ou seja, uma ocultação dessas grandes etnias que existiam aqui. A história da América Latina, posterior à independência, é a história variada da comunhão voluntária ou involuntária das elites locais com a modernidade, que entranhou o empobrecimento e a marginalização dos povos indígenas, negros e mestiços. Então, a ideia de América Latina é, segundo o Walter Mignolo, é a triste celebração por parte das elites crioulas de sua inclusão na modernidade, quando, na realidade, se afundaram cada vez mais na lógica da colonialidade. E é curioso esse relato porque o nome América Latina circulava justamente nos meios intelectuais mais revolucionários, mais críticos e mais nacionalistas. Não era, e aqui é a crítica que eu estou fazendo ao Walter Mignolo, não era uma concepção, um nome para aprofundar a dependência, mas justamente uma concepção de soberania e anti-imperialismo tudo que essas elites nunca foram. Então, isso escapa na concepção do Walter Mignolo. É o que eu falei, ele faz uma série de malabarismos intelectuais e históricos que, no final das contas, fazem uma tese forçada. Então, a ideia de América Latina, forjada na segunda metade de 1719, dependeu da ideia de latinidade surgida na França. Essa foi uma ideia surgida no interior dos conflitos imperiais entre as potências europeias e o novo traçado do colonialismo na Ásia e na África. Era um conceito forjado por intelectuais e funcionários franceses para tomar a dianteira entre os países latinos que tinham interesses na América, Itália, Espanha, Portugal e a própria França, é claro. Mas também para enfrentar o poder e a expansão dos Estados Unidos em direção ao sul, que se fez evidente na aquisição da Lusiana durante o Império de Napoleão e a apropriação de metade do território mexicano. O minholo defende a tese de que, abre aspas, a América Latina não é um subcontinente, senão o projeto político das elites crioulo-mestiças. Fecha aspas, página 82. Parte da situação de ser um projeto de elite é por ter valido da ascensão dos povos de origem europeia e certo apagamento dos povos indígenas e africanos. Então, a América Latina, ela converge com o advento da ideia de modernidade na concepção do minholo. Para mim, nunca é muito claro essa associação que ele faz. Bom, o José Maria Torres Caicedo, que a gente até fez um vídeo aqui sobre ele no canal, com o Arturo Ardal, foi uma figura central nessa justificação e divulgação da ideia de América Latina. Então, segundo o Torres Caicedo, existe uma América anglo-saxã, uma América holandesa, uma América dinamarquesa e também uma América espanhola, uma América francesa e uma América portuguesa. E a esse último grupo, espanhola, francesa e portuguesa, que cabe esse nome científico de Latina. O minholo considera que a intelectualidade que Torres Caicedo representa é aquela que abraça a ideia de latinidade voltada para a França e de costas para a Península Ibérica. Na metade do século XIX, logo após o surgimento dos novos estados-nação, a ideia predominante era de Hispanoamérica. E, na realidade, eram várias ideias desde só a América, a América do Sul, a América medional, Américas anti-espanhola, a América Iberoamérica, algo que eu já discuti aqui em outros vídeos sobre o Arthur Ardall, com a ideia magna de Colômbia, a gênese do nome e ideia de América. E eu discordo completamente do minholo quando ele afirma que o Arthur Ardall sugeriria que a ideia de América Latina se materializou na cumplicidade triangular de intelectuais franceses, espanhóis e crioulos pan-americanos. Eu acho que não há nada no Arthur Ardall que sugira esse tipo de assertiva. E aí que está o problema de não ler os clássicos e ler essa turma do decolonial que filtra muito, seletivamente. Claro, todo mundo faz isso. Algumas das interpretações e joga fora a água junto com o bebê. Então é muito complicado. Então eu acho que demanda uma maior análise até que ponto a Espanha aderiu a essa leitura latinizada de América. E a gente já sabe o quanto que existe de anti-imperialismo no substantivo América Latina na nossa região, como eu disse aqui em outros vídeos. O minholo, então, ele retorna à formação da subjetividade latino-americana que os crioulos abraçaram após a independência, mas que já estava em germem desde o século XVIII. Ele diz ter uma tradução do etos barroco colonial em direção para um etos nacional latino-americano. O barroco na história das ideias e da arte é aquela época de esplendor do século XVII entre o Renascimento e a Ilustração. Então o barroco está associado à exuberância. No caso das colônias, o barroco se desenvolveu no auge do desenvolvimento econômico dessas colônias, com as minas de ouro e prata, da apropriação de terra, da exploração da força de trabalho indígena e do aumento da escravidão e das plantations. Na colônia, o barroco foi também uma expressão de protesto e rebeldia, que punha em evidência a consciência crítica dos crioulos que foram deslocados da ordem social e econômica aqui das colônias. E aqui o barroco, então, surgiu como uma diferença colonial entre uma elite hispânica transplantada no poder e uma população crioula subjugada. Então a consciência crioula era uma dupla consciência, a de não ser o que se supunha que deveria ser, o que eu quero dizer com isso? Eles supunham ser europeus, mas não eram, e esse ser é, na verdade, o não ser, é uma marca de colonialidade, esse ser. Então, segundo o minholo, os afrocrioujos e os aborígenes não tinham esse problema. Em seu caso, a consciência crítica surge de não ser considerado sequer humano. No século XX, a situação, então, vai se complexificar com a influência cada vez maior e mais poderosa dos Estados Unidos. A identificação dos latinos, entre aspas, com o país do norte põe em primeiro lugar outra questão. Os latinos que vivem nos Estados Unidos não querem e nem podem ser crioujos de origem latino-americana. É uma das diferenças entre os latinos dos Estados Unidos e os latinos da América do Sul. Isso quer dizer que, no imaginário do império, os latino-americanos são europeus de segunda classe, assim como os latinos dos Estados Unidos são estadunidenses de segunda categoria. O filósofo equatoriano, Bolívar Retivarria, diz que, após a independência, as distintas repúblicas se encontraram na situação de ter de inventar a si mesmas e o fizeram diante da restituição da civilização mais viável, que não era nem indígena nem africana, mas sim europeia. E do ponto de vista lógico, isso é muito sensível, porque, em primeiro lugar, dada a variedade de etnias africanas tradizamérica, a sua alternativa civilizatória, seria algo similar a uma redefinição de reinos tribais. Porém, essa alternativa, mesmo que americanizada na forma do quilombola ou do cimarrono, ela não parecia viável, dada a própria posição subalterna dessa população e também que não era algo nem de longe parecido com o que já existia na África, por exemplo. Já tinham sido americanizados. A alternativa indígena, que também era tribal, posto que as grandes civilizações foram praticamente dizimadas no seu fazer, pensar e ser, ela não era viável de ser reproduzida. E o Darcy Ribeiro faz críticas muito diretas e muito interessantes a esse ponto e eu vou trazer essas críticas aqui em algum momento. Então, a reprodução do mundo europeu, que era, de certa forma, caricata, as suas formas de ser, de propriedade, relações construídas na América, elas impediam a sua reprodução. E daí, esse fracasso das disjuntivas entre civilização e barbárie. Isso não está no miolo, isso aqui é uma interpretação minha. Em fechado, encerrado o processo de revolução de independência, os crioujos deslocaram os peninsulares do poder e assim eles estavam livres para exercer a dominação. Porém, dependentes do livre mercado britânico. Então, se converteram numa elite pós-colonial. E, de acordo com o miolo, a ideia de América Latina sai à luz no processo de transformação desse etos barroco-criolho, colonial, em direção ao etos latino-criolho pós-colonial. Então, abre aspas, o republicanismo e o liberalismo deslocaram a ideologia colonial segundo a qual o Império Espanhol administrava, controlava e mantinha suas colônias. O etos latino-americano foi uma consequência e um produto do processo de transformação que levou da supremacia teológica, religiosa e espiritual à prevalência do eu e do materialismo secular e que construiu também na substituição condescendente das elites crioujas pós-coloniais. América Latina enquanto projeto político e ético foi o etos dessa nova forma de colonialismo. Uma das hipóteses do Minholo é que as nossas elites escolheram emular a intelectualidade europeia imaginando que as histórias locais poderiam ser reparadas seguindo o exemplo da França e da Inglaterra e ocultando o colonialismo. Isso se refletia nas ideias e nos ideais republicanos e liberais que ocuparam o lugar do que não aconteceu à crítica ao colonialismo e à construção de um projeto decolonial que não fosse nem republicano nem liberal. Porém, o Minholo esquece ou omite e aí a crítica que eu faço a ele que o século XIX foi marcado em grande parte pelas disputas entre liberais e conservadores e que mesmo nessa disputa nem sempre era clara a distinção entre uns e outros. Então, haviam negociações, transições, gradações e a dialética dessas ideias com o chão americano. Ou seja, aqui elas se transformam completamente. Elas têm que se adequar à realidade aonde foram inseridas. Então, o Minholo acaba construindo tipos ideais sobre o latino-americanismo que encontram pouco ou nenhum respaldo na realidade histórica. Ou seja, o debate histórico e sociológico é praticamente ausente na obra e sobra a minha perspectiva idealismo e generalizações na mesma direção. A ideia de América Latina então permitiu às elites crioujas se distanciarem do seu passado espanhol e português e abraçar a ideologia da França e se esquecer do legado de sua própria consciência crítica. Assim, os crioujos latino-americanos deram as costas índios e negros e se voltaram à França e à Inglaterra. Bom, mas a ideia de América Latina aqui é de meados do século XIX e só se firmou ao final do século XIX. Então, os primeiros crioujos não se ampararam numa pura dependência cultural francesa e inglesa ou estadunidense. Havia, sim, certo anti-imperialismo, certo anti-hispanismo na ideia de América Latina, mas também esse anti-estadunidense, esse anti-norte-americanismo nessas ideias. Ou seja, essa recusa a uma subordinação aos Estados Unidos era muito clara nessa construção de América Latina. E é curioso que o primeiro crioujo a utilizar o nome de América Latina ou Francisco Bilbao era para o Minholo um dissidente. O Bilbao, segundo o Minholo, e para quem quiser aqui no canal tem um vídeo sobre a vida e a obra do Francisco Bilbao, então eu sugiro que assista também, o Bilbao, na concepção do Minholo, estava preso dentro dos ideais republicanos e liberais, como se o Minholo não estivesse preso dentro dos ideais universitários e filosóficos ocidentais. Mas tudo bem. Ele não conheceu Marx e nem o Saint-Simon, mas não era o marxismo e o socialismo eurocêntricos? Essa é a pergunta que eu faço ao Minholo que não responde, obviamente. E como os seus contemporâneos, o Bilbao não necessariamente havia desejado imitar os franceses e inglês nas suas ações, mas na sua maneira de pensar. Essa é uma das causas e de um dos piores erros cometidos pelos acadêmicos e intelectuais pós-coloniais. Por assento no pensamento em lugar da ação e ao fim na relação histórica local entre o fazer e o pensar. Eu diria novamente que outra crítica, esse capítulo é muito complicado, ele é muito cheio de lacuna e pouca evidência, ou seja, não apresenta as teses e ele simplesmente joga como se aquilo fosse definitivo e imponha dele. Eu acho que isso é um elemento de desonestidade intelectual. Então, não existe nada mais equivocado nessa afirmação sobre o Bilbao. O Minholo omite que o chileno ele dirigiu e participou em 1851 da insurreição igualitária no Chile, que lhe rendeu à prisão e em 1853 da Revolução Liberal do Peru. Ele teve, inclusive, que assinar um termo que ele não participaria diretamente dela. O Bilbao ele era um filósofo da práxis e essa leitura não cabe nem ao Sarmiento, nem ao Renio Ostos e nem ao Martí, por exemplo. Todos são intelectuais. O Bolívar, todos são sujeitos de ação e de reflexão. Isso é característica de nossa formação das ciências sociais. É com a academia, com a universidade da qual o próprio Milbao faz parte, é que isso é rompido nas ciências sociais, principalmente a partir dos anos 50 e 60. O Bilbao teria apontado uma nova perspectiva epistemológica e fazer visível a geopolítica do conhecimento baseada nas histórias locais. Nesse ponto, eu concordo com Walter Minholo. O Bilbao defendia, então, se necessário, analisar o legado colonial do novo mundo e pensar soluções distintas das que provinham da Europa monarca e despote. Ou seja, é justamente o contrário do que o Minholo está dizendo. Então, para o Bilbao, as histórias das colônias e da Europa não eram independentes umas das outras, mas seguiam unidas para uma clara estrutura de poder e a ideia de América Latina era produto, precisamente, dessa estrutura imperial colonial, que não se desfez com as novas... A América Latina, então, pertence a uma esfera de matriz colonial do poder que se relaciona com a questão do conhecimento e da subjetividade e, no entanto, começava a se definir um novo mapa do mundo e surgiu uma nova identidade. O Bilbao criticou essas ambições imperiais da Europa, dos Estados Unidos e da Rússia, em especial as da França, que invadia o território mexicano e pretendia controlar a América Latina. Então, o Bilbao defendia a tese de uma segunda independência, mas, dessa vez, protagonizada pela raça latino-americana ou da América do Sul como um todo, já que ele não utiliza continuamente o nome composto América Latina. O Bilbao era crítico das ideias de civilização trazidas pelos países centrais, porém, o Minholo lembra uma obviedade de que o Bilbao só poderia pensar e trabalhar desde uma ideologia liberal que tinha dado origem à missão civilizadora como forma de justificar a expansão colonial e capitalista. A questão é que o Bilbao estava no lado do receptor das teorias e não do formulador. Isso porque o liberalismo surgiu e aqui a posição do Minholo surgiu para solucionar ou enfrentar os problemas da história e sociedade europeia. Não era uma corrente colonizadora. Eu acho um tanto complexa essa posição do Minholo. Como crítico liberal que escreve desde as margens, o Bilbao tenta fazer a sua crítica ao legado colonial espanhol e dos movimentos da França e dos Estados Unidos dentro dessa mesma ideologia liberal que esses dois países usam e usaram nos seus desenhos globais. E aí eu me pergunto qual é o problema? De novo, o Minholo se vale das mesmas concepções e estruturas de conhecimento universitário ocidentais para fazer sua crítica à colonialidade. Então, qual é o problema? Essa é a parte, isso tem que partir de uma base real, não dá para inventar qualquer coisa sem essa base concreta. E a partir daí, essa é a arte da dialética, essa é a dinâmica do pensamento em relação com o mundo real e com o mundo ideal discutindo, debatendo, vendo a relação entre praxis e teoria. Isso está nos grandes intelectuais mundiais e parece que nessa negativa tão forte que eles fazem ao marxismo do tipo não li e não gostei acaba perdendo muita coisa. A vida parte sempre de uma base concreta e real em cada discussão e cada contato com as realidades extintas, teorias e correntes elas acabam sendo transformadas. Por isso que o positivismo na América Latina ele vira algo completamente do positivismo francês ou inglês. O Bilbao, segundo o Minholo, ele teria antecipado a tese do colonialismo interno que seria desenvolvida nos anos 1960 por Rodolfo Stabenhagen e Pablo Castanó Gonçalves quando denunciava o Sarmiento por defender a missão civilizadora e considerar que a civilização era na realidade um novo instrumento de expansão imperialista. De acordo com o Minholo então na América do Sul e no Caribe a latinidade foi constituída como uma identidade transnacional que unia as antigas colônias espanholas e portuguesas que se consideravam herdeiras da tradição político-filosófica da França. O Caribe francês sempre foi marginal na configuração de América Latina por muitos diversos motivos e na Europa a latinidade era uma identidade transnacional que uniu os países do sul que se consideravam herdeiros diretos do Império Romano caracterizados por um etos latino codificado no latim e nas línguas românicas o francês o italiano o espanhol e português essencialmente ao que eu já fiz aqui no vídeo sobre o Arthur Ardal e a gênese da ideia e do nome de América Latina mas na América do Sul a latinidade se converteu no quinto lado do pentágono étnico-racial do mundo muito distante por certo do Império Romano a América Latina ela estava muito mais próxima de uma colônia romana do que ser Roma na América os latinos estavam muito distantes do legado romano que os latinos da Europa se arrogavam e com razão eu acho um pouco que óbvio então os latinos da América acreditavam ilusoramente que o legado de Roma lhes pertencia e passaram por alto de 300 anos do colonialismo que ao fazê-lo não faziam se não reproduzir eu acho um tanto complexo essas afirmações genéricas do do Walter Minholo porque por exemplo o Darcy Ribeiro fala que nós somos a nova Roma porque todos esses povos que tiveram contato com Roma se romanizaram até o idioma dos povos germânicos ele acabou sendo influenciado pelo latim então aqui todos os povos que chegaram à América desde os povos que aqui já estavam como os originários mas desde os os ibéricos e as etnias africanas para cá trazidas todos eles se americanizaram todos eles se latinizaram de alguma forma inclusive os negros africanos eles foram muito importantes para esse processo de latinização ou seja quem mais envolveu e ajudou a afirmar o nosso idioma foram eles eles e elas então não tem nada de errado ou seja é um processo que muda e cria algo completamente novo e se escapa a ideia de América Latina ou seja o departamento de estado dos Estados Unidos agradece muito esse tipo de obra porque está muito óbvio para a gente nesse contexto que essa direita que acende nos países latino-americanos uma das primeiras coisas que elas fazem isso foi feito com o Macri isso foi feito com o Jair Bolsonaro isso foi feito no Peru isso foi feito no Chile é se afastar dessa ideia de América Latina e abandoná-la de uma forma bastante categórica então nada mais equivocado do que a gente também abandonar essa concepção de América Latina claro que a gente tem que problematizar é o que eu estou dizendo o tempo todo aonde entra a contribuição africana aonde entra a contribuição dos povos originários aonde entra a contribuição desses povos que vieram depois de parte do Oriente Médio da Ásia essas correntes migratórias que vieram do excedente populacional expulso pela Revolução Industrial no século XIX para cá ou seja ver como que isso vai se americanizando e acompanhando esse povo novo e que essa ideal de raça nunca foi puro nem será então a gente não tem uma classe dominante branca a gente tem uma classe dominante mestiça e é quebrar isso e não ficar criando essas oposições e que caem no essencialismo é uma crítica muito longa que eu fiz aqui mas eu acho que ela é muito importante por isso que eu falei o primeiro capítulo desse livro ele é o mais interessante o segundo começa a cair em algo assim no identitarismo mas é algo muito eu diria até desonesto do ponto de vista intelectual e o terceiro é pior ainda mas eu vou discutir mas leiam não estou dizendo para não ler o livro acho que tem que ser lido tanto é que eu li esse livro em 2009 depois eu relio em outro momento deve ter uns 4 anos atrás mais ou menos e relio agora então como eu disse são afirmações no mínimo polêmicas porque está ausente de demonstração histórica e convincente são marcadas muito mais por opiniões do que uma explicação minimamente coerente ou seja faltou remontar mesmo que apenas no plano da produção intelectual essa genealogia da ideia do nome de América Latina na região de como esse adjetivo e substantivo eles foram ganhando espaço e que sentidos realmente possuíam quem utilizava como que utilizava se a gente jogar o Torres Caicedo do Francisco Bilbao e não demonstrar e falar também do José Martí e do Sarmento e não demonstrar como que esses autores dialogavam eu acho que empobrece muito saltar Rússio Aracemena saltar o Eugênio Maria de Ossos entre outros autores que eu discuti aqui várias vezes Carlos Calvo enfim eu acho que perde muito América Latina de repente passou a ser uma categoria racial definida não em termos de sangue ou cor de pele mas pelo status marginal com relação à Europa do Sul e seu lugar nas sombras desse quinto lado do pentágono racial o Inholo retoma o Kant o Immanuel Kant que dizia haver quatro grandes grupos brancos europeus amarelos asiáticos vermelhos americanos e negros africanos de modo que a América Latina era esse quinto lado nós enquanto latino-americanos não éramos suficientemente brancos e isso é evidente nos latino-americanos brancos que emigram aos Estados Unidos atualmente no século XIX os brancos eram basicamente os crioujos portanto eram latinos de ascendência europeia de novo curiosamente ele salta 300 anos de colonialismo em que a mensagem foi a regra da nossa região a divisão entre América Latina e América anglo-saxônica reflete na visão do Inholo a divisão entre latinos e germânicos da Europa e segue a tese levantada pelo Ardald que foi a Revolução Francesa quem retomou o problema da formação nacional e fez com que os componentes latinos e germânicos fossem unificados sob a nacionalidade francesa quem contribuiu para sugerir a latinidade eu não diria impor na América Hispânica foi o Michel Chevalier que ao contrário do que o Minholo diz ele não era pouco conhecido não ele foi ministro do Napoleão III o Chevalier foi um ideólogo da burguesia em exceção na nova economia política francesa e os seus interesses geopolíticos não eram fruto da imaginação romântica sobre a nova ordem mundial ele respondia as disputas entre o Oriente e o Ocidente e a ele interessava o papel que a França viria a desempenhar nesse novo contexto daí esse reforço da ideia de latinidade o Minholo então retoma uma leitura de que teria sido a disputa ao redor do Canal do Panamá que teria avançado essa ideia de latinidade isso porque a disputa pelo Canal do Panamá nos anos 1850 teria acirrado o conflito entre as duas raças a latina e a anglo-saxã e o Joaquim Torres Caicedo teria acompanhado essa disputa enquanto vivia em Paris polêmico mas merece uma pesquisa de vista da epistemologia e da teoria política ocidental o colonialismo não é um mero derivado um processo desagradável mas necessário para construir o mundo melhor o colonialismo é a ideologia e prática oculta que em primeiro lugar nenhum país central quer promover abertamente pelo contrário eles dizem querer o seu fim mas é parte estruturante do capitalismo em escala mundial em segundo lugar nesse avanço da modernidade capitalista o colonialismo acaba escondendo seus próprios raços ideológicos apagando e deslocando tudo que difere desse ideal e opõe a sua marcha a primeira onda de despolonização da américa foi uma resposta ao colonialismo como ideologia e prática e lógica subjacente da colonialidade então a independência das 13 colônias a rebelião de Tupac Katari e Tupac Amaru entre 1780 e 1781 a revolução haitiana de 1804 e as do continente entre 1810 e 1830 elas foram todas contra o colonialismo e ele considera que as lutas anticoloniais do século XX também foram dentro da sua particularidade lutas contra o colonialismo mas não lutas epistêmicas eu acho complexo porque isso já impôs pensar diferente mas enfim no minholo só nos anos 1990 é que nós começamos a assistir a descolonização do saber e da subjetividade mediante a ideação de alternativas ao capitalismo e ao estado moderno e da sua dependência do poder militar e mediante a criação de novas ideologias além das quatro mencionadas mas ele não diz quais foram as quatro ideologias mencionadas todos os movimentos de descolonização exitosos que tiveram lugar no continente americano estiveram nas mãos de crioujos de ascendência espanhola portuguesa inglesa e africana em cujos horizontes não estava a ideia de que existiam outras possibilidades além das que lhes oferecia a tradição europeia bom se fosse exatamente assim as nossas independências não teriam acontecido porque elas são rupturas com a tradição europeia bom e diz que se Tupac Amaru tivesse sido exitoso seguramente a América Latina não haveria existido a revolução haitiana também abriu a possibilidade de uma ruptura epistêmica mas foi silenciada assim ele conclui que para conceberem a si mesmos como uma raça latina usando a terminologia do Torres Caicedo os crioujos da América Latina tiveram que rearticular a diferença colonial e lhe dar uma nova forma se converteram assim em colonizadores internos dos índios e dos negros e acreditaram numa independência ilusória da lógica da colonialidade e eu de novo aqui eu tenho minhas sinceras dúvidas a respeito dessas afirmações primeiro porque até fim do século XIX a ideia que circulava entre os grupos dominantes era de formação da história nacional não exatamente da unidade continental era reforçar a unidade do Estado e da economia como este que movia as classes dominantes da região ele como argentino sabe muito bem como que as disputas entre Rosas e outros grandes caldilhos foi um problema para a unidade nacional e como que o Sarmiento estava preocupado com essa unidade nacional que ela só se tranquiliza na Argentina após os anos 1850 e ela só se consolida tanto é que vai ter um boom econômico a partir dos anos 1870 então ele como argentino omite parte de uma história que mostra o quanto que é difícil a única nação latino-americana que não tinha problema com a unidade nacional era o Brasil foi o único que por conta da condição imperial não tinha que pensar na condição nacional de uma forma muito problemática no sentido de uma unidade político-jurídica e econômica poderia ter esse problema da política social ou seja das várias diferenças étnico-raciais que nunca foram cumpridas em um país escravocrata mas todos os outros países da América Latina eles tinham um problema e tiveram guerras civis por muito tempo então existe um excesso de abstração na própria formação do proletariado na Europa nas teses do Walter Minholo como se nos países do ocidente não houvesse distinções étnico-raciais que certificavam a própria classe trabalhadora então quando ele diz que a identidade do proletariado como classe social se definiu por meio das condições de trabalho e do capital e não mediante a classificação racial e essa adquiriu sua forma definitiva com a transformação da exploração da mão de obra nas colônias o Minholo esquece que as relações entre irlandeses e ingleses de como pela etnia se colocavam esses últimos na condição praticamente servil e mais explorada da classe trabalhadora ele esquece a relação entre os alemães e os povos eslavos na formação da classe trabalhadora que também gerava essas gradações com base na etnia ele esquece que muitos emigrados à América essas 13 colônias eles eram perseguidos por sua condição étnico-religiosa sem considerar os judeus em toda a Europa ou seja esse é um problema que não é só latino-americano claro que aqui se acelera se acentua se leva ao extremo mas é uma realidade que permeia a classe social ela é totalmente estatificada então em resumo no século XIX abre aspas a ideia a ideia de América Latina tomou forma no movimento de instituições imperiais para obter o controle dos significados e do dinheiro ao amparo de uma elite criouja desejosa encortar o cortão umbilical com a península ibérica e se unir aos impérios emergentes no entanto enquanto que a vida das instituições dos europeus se configuravam ao redor da divisão de classes nas colônias a vida e as instituições seguiam respondendo ao racismo e isto é certo não só para as colônias francesas e inglesas mas também para as novas nações em aparência independentes que começaram a se identificar como estados-nação latino-americano volta para o que eu acabei de dizer o miolo omite toda uma longa disputa interna às novas repúblicas que descambaram em guerras civis entre liberais e conservadores na maioria das vezes aversas à unidade continental ele omite as guerras e os conflitos na região que tenderam mais à fragmentação e não a um ideário mais amplo de continualidade então ele esquece a dissolução da república federal da américa central em 1839 ele esquece a guerra contra o paraguaio em 1864 esquece a guerra do pacífico entre 1879 e 1883 e também esquece a separação artificiosa do panamá em 1903 também omite as tentativas de invasão nos anos 1850 1860 da Espanha sobre as regiões por exemplo do Peru do Chile e do Equador esquece também a tentativa de invasão de Santo Domingo pela Espanha nos anos 1860 e por isso esse anti-hispanismo era muito acentuado entre as nossas classes intelectuais então são essas omissões ou seja a ausência de apresentação da tese daqueles intelectuais que ele pretende rebater e a omissão de fatos históricos são muito importantes para avaliar o que significou esse tipo de pensamento esse ideário para então ele apresentar a tese dele eu acho que esse é o grande problema das teorias deocoloniais em Maniolo a latinidade é consequência dos conflitos imperiais e coloniais do século XIX e esse conceito permitiu aos intelectuais e políticos franceses estabelecerem uma diferença imperial com as forças do mundo anglo-saxão com as quais eles estavam em disputa a Inglaterra e a Alemanha e na América do Sul a sua ideia foi útil aos intelectuais e políticos crioujos para se autodefinirem em contraposição com seu competidor anglo-saxão na América os Estados Unidos então a ideia de latinidade contribuiu para disfarçar a diferença colonial interna com a identidade histórico-cultural que parecia incluir todos mas que na realidade produziu um efeito de totalidade silenciando os excluídos portanto a latinidade criou um novo tipo de invisibilidade para os índios e os descendentes de africanos que viviam na América Latina mas é curioso que se a latinidade confere uma identidade que nos é alheia ela reforça a alienação de si mesmo dos povos que aqui vivem e isso não incomoda ao minholo chamar os índios essa multidão de etnias que aqui existiam de índios ou seja ele usa essa asiaticidade que é uma alienação de si então a gente vê como que é seletivo na crítica dele é uma crítica muito parcial a latinidade serviu então para definir a identidade de uma comunidade de elites crioujos mestiças a qual logo se somaram os descendentes dos imigrantes europeus que começaram a chegar na América do Sul na segunda metade do século XIX o ethos da latinidade atraiu a imigração europeia e a política imigratória foi uma das medidas tomadas para promover o progresso e a civilização indiretamente branquear os estados nação emergentes o minholo considera que só no fim do século XIX e início do século XX que a ideia de América Latina começou a se desprender da visão francesa com José Martí propondo uma concepção mais ampla de latinidade através de Nuestra América em contraposição ao Torres Calicedo e ao Berdy e também vendo uma mutação da ideia de América Latina e com a filosofia da libertação do Henrique Dúcio e com a teoria da independência nos anos 60 e foi só durante a Guerra Fria que essa ideia de América Latina se desprendeu da latinidade francesa ou seja é muito confuso o que ele quer dizer com isso joga fora ou fica com essa ideia de América Latina porque se ela é uma coisa europeia que não serve esse último ponto ele desenvolve muito pouco no livro dele então a conclusão desse capítulo é de que ainda que a América Latina siga sendo um nome cômodo no nível de controle da terra da mão de obra e da autoridade nas distintas esferas da matriz colonial do poder e na dimensão do saber de subjetividade o legado do colonialismo europeu se vê questionado e deslocado pelos legados índios e africanos da América do Sul numa disputa de línguas saberes religiões e memórias e aí de novo Maurício Macri e Jair Bolsonaro desmentem facilmente que a América Latina é algo que incomoda sim as nossas elites e muito e boa parte da nossa intelectualidade abandonou também essa noção faz muito tempo eu diria que desde os anos 80 para cá ela tem sido abandonada desde uma ótica neoliberal bom como eu disse é um livro polêmico necessário ser lido justamente ele agulça nessa discussão veja ele acabou de afirmar que há uma mutação no desprendimento desse colonialismo dessa colonialidade com o Mariá tem com o José Martins Henrique Dulce eu tenho a independência mas depois ele joga fora de novo a água do banho junto com o bebê é isso então eu fico por aqui no próximo vídeo eu faço o terceiro capítulo eu agradeço quem acompanhou até esse momento de novo quem está chegando aqui que se inscreva no nosso canal contribua para o nosso crescimento quem assistiu até esse momento que curta o nosso vídeo e como de costume a América Latina existe ao contrário do que o nosso colega aqui quer dizer e a América Latina insiste também contrariando o que o nosso amigo argentino radicado dos Estados Unidos quer dizer eu fico por aqui um abraço e até a próxima